Muito bem, e aí galera, vamos de Forza Morta Sport 7 Galera, hoje eu vou com o Porsche 911 GT3 RS 2019 Um novo carro aqui no Forza E esse carro, galera, ostenta um propulsor 4.0 litros de 6 cilindros Naturalmente aspirado Que consegue desenvolver 20 cavalos a mais que utilizado na geração anterior E chegando a 520 cavalos de potência máxima E ele está combinado ao câmbio automatizado PDK de 7 marchas e dupla embreagem, galera Segundo dados da Porsche, esse novo modelo é capaz de acelerar de 0 a 100 km em apenas 3,2 segundos E alcançar velocidade máxima de 312 km por hora, galera Esse carro é demais Olha o design Olha aí o porta-malas Ele é irado Então vamos embora, então, para a corrida Vamos correr com esse carro, com esse Porsche Já vai deixando o like Se inscreva no canal Você que ainda não é inscrito Compartilha com seus amigos no Facebook Isso é importante demais para a divulgação do vídeo e também do canal Beleza? Vamos correr aqui em Dubai Vamos lá, então Partiu? Vamos embora E foi dada a largada Opa, opa Saindo agora Em sexto lugar O objetivo aqui é terceirão ou primeiro lugar Vamos lá Olha, olha, olha Fazendo... Para começar Para começar Um drift Um drift de graça aí Para vocês Vamos embora Essa pista de Dubai É maravilhosa Uma pista muito linda Vamos lá Chegando aqui em quinto lugar Três voltas aqui em Dubai Muito em breve Vem aí para o canal Forza Horizon 4, galera No meu canal tem o Forza 3 também É só você ir na playlist Forza Horizon 3 Tem vários vídeos legais É só ir lá Esse carro aqui É bem difícil de controlar E eu não estou usando A linha de... Ai, a linha de frenagem Não estou usando E vamos tentar aqui Chegar em primeiro Os carros já estão tomando Já uma certa distância de mim Vamos lá Quinto lugar Pegando aqui o quarto Quase Estou chegando perto É agora que eu vou É agora Vou pegar o vácuo aqui Cortei por fora Peguei o quarto lugar Vambora Agora vamos brigar Pelo terceiro lugar, né Vamos lá O Forza Horizon 7 É uma das franquias Que eu gosto pra caramba O Forza Motorsport É uma franquia Que eu gosto pra caramba Eu tenho aqui O 5, o 6 No canal tem gameplay Do Forza 5 E também do 6 Mas esse 7 aqui É irado Pra quem gosta De jogos de corrida Esse é o jogo Estamos aqui Em quarto lugar Segunda volta E essa pista aqui Não é pequena não, hein Galera Ela é bem grande E breve no canal Fórmula 1 2018 Também A galera já está jogando Já o Fórmula 1 Ainda nem foi lançado ainda Tem gente já jogando No acesso Antecipado A única coisa que eu não gostei Do Fórmula 1 É aquele ralo Ralo, né O pessoal fala Parece um Chinelo Havaianas Parece um chinelo Havaianas Mas eu ouvi dizer que dá pra tirar Aquele ralo Alô Alô Não sei como é que fala Agora comprar o jogo Vamos comprar Muita gente que vai comprar o piratão, né Quem vai esperar Galera, todo mundo duro Vamos lá Aqui na segunda volta Tá difícil de chegar em terceiro Tá difícil de pegar o cara da frente O mais difícil aqui É acertar as curvas É acertar A hora que você tem que frear Ó, olha só É difícil demais Não é fácil, galera Tô tendo muita dificuldade De pegar aqui o terceiro lugar Agora que eu vou Abrir demais Já era Abrir demais Ó, não dá Não dá Beleza, partiu agora Pra terceira e última volta Aqui em Dubai Dessa vez Eu vou tentar acertar Eu vou tentar Eu vou tentar acertar aqui nas curvas Vou ser um pouco mais agressivo Ah, não Justamente Justamente na hora que eu ia falar isso Que eu ia tentar Vamos embora Que a corrida não acabou Tem muito chão pela frente Galera Eu aconselho pra vocês A não jogar Com a linha de frenagem Porque você acaba viciando Você acaba acostumando Aí quando você Joga sem a linha de frenagem Na pista Aí você Acaba se dando mal Cara E é o que tá acontecendo comigo Vai, vai Olha, olha Foi quase Foi quase Mas não deu Em breve no canal Forza Horizon 4 Tô pensando se pego a versão suprema Mas Não sei Trezentão Agora É complicado Trezentos reais Trezentos reais Trezentos reais Oh Foi quase Eu quero fazer uma corrida justa aqui Ah Não Eu quero fazer uma corrida justa Tá difícil De pegar um terceiro Não tá fácil Ai Tchau 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 Lembrando aí galera Que esse carro Ele veio no pack Eu acho Se eu não me engano O pack de julho O pack de carros De julho Se eu não me engano Como eu tenho a versão Suprema Todos os carros agora Todos os pacotes Vai vir grátis pra mim Exceto Um pacote De drift Né E pra você ter aquele pacote Você precisa Comprar o Forza Horizon 4 E vamos lá Chegando agora em terceiro lugar Não foi nada fácil Chegar em terceiro Foi difícil Essa pista É difícil Também Não é uma pista fácil Galera Mas deu Deu pra chegar em terceiro Graças aí A minha experiência Só que não Galera Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo Compartilha com seus amigos Isso é importante demais Para a divulgação do canal Um forte abraço Pra vocês E tudo de bom Aqui no canal Do Luan Gamers Um abraço Valeu